A moça tem um tufão Nas cadeiras É provocante, gostosa Só não é de brincadeira E quando ela passa Provocando a massa, a turma incendeia Quem mexe com a negra Não sabe que a mina é chave de cadeia Vestido indecente De tão transparente Que mostra calcinha Lavada de vosa, bonita e gostosa Vai comprar sardinha Vestido indecente De tão transparente Que mostra calcinha Lavada de vosa, bonita e gostosa Vai comprar sardinha Lavada e a negra pra feira Descendo a ladeira Lavada de vosa Vai toda faceira A moça tem um tufão Nas cadeiras É provocante, gostosa Só não é de brincadeira Mas é que... A moça tem um tufão Nas cadeiras É provocante, gostosa Só não é de brincadeira Até um piscinho Se você faz pra ela Pode ser fatal Tô falando sério Já deu cemitério Já deu hospital Malandro de verdade Na realidade Não paga pra ver, pra ver Que a negra da nada Boa de ver nada Ajudou o karatê Ajudou o karatê Malandro de verdade Na realidade Talarico 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 Ou por minha mulher Eu não falo mais Talarico Talarico Ou por minha mulher Talarico É um cara confiado Chegou toda a brumada Eu não fiz fé Terno de linho branco Engomado Com pinta de quem nada quer Quando canta um samba Se compago Minha negra Da noite Eu não falo mais Talarico Talarico Ou por minha mulher Eu não falo mais Talarico Talarico Ou por minha mulher Malandro Sete e um Que não trabalha Mas no bolso Tem sempre um qualquer Só aperta Cigarro de palha Se vem com um pó É só rapé Mas se chega Uma fêmea Se atrapalha Preta, loura Moreno Que vier Pois não pode Ver rabo de saia De cartão Perto dele Essa é a maneira Eu não falo mais Talarico Talarico Roubou minha mulher Eu não falo mais Talarico Talarico Roubou minha mulher Talarico Chegou na minha casa E nem tinha um trocado Pro café Me contou Que tinha um caso novo Pediu que eu lhe desse Uma colher E emprestei a chave Do biongo Aí que foi embora Meu axé Além de pela Toda o meu barraco O sapato Levou a minha mulher Eu não falo mais Talarico Talarico Roubou minha mulher Eu não falo mais Com talarico Talarico Roubou minha mulher Diz que na seleção Jogou com zico E fez mais de mil gols Como Pelé Que já lhe chamavam De garricha Antes de aparecer O tal mané Que é inteirado Na alta sociedade Por isso não se mete Com a ralé Com esse papo Levou a minha mina Ainda bem que não era Quer dizer Eu não falo mais Com talarico Talarico Roubou minha mulher Eu não falo mais com o talarico Talarico roubou minha mulher Eu não falo mais com o talarico